E hoje nós Rezaremos o Salmo 97 Que diz assim O Senhor fez conhecer O seu poder salvador Perante as nações Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Sua mão e o seu braço Forte e santo Alcançaram-lhe a vitória O Senhor fez conhecer a salvação E as nações Sua justiça Recordou o seu amor sempre fiel Pela casa de Israel Os confins do universo Contemplaram a salvação do nosso Deus Aclamai o Senhor Deus Ó terra inteira Alegrai-vos e exultai O Senhor fez conhecer O seu poder salvador Perante as nações Amém A paz de Cristo a você Meu irmão, minha irmã O Salmo 97 Canta os louvores do Senhor Que realizou maravilhas Em favor de seu povo Israel Ele agiu E libertou Israel Do cativeiro da Babilônia O povo ao regressar A sua terra Celebra o retorno Cantando a ação de graças E reconhecendo Que o verdadeiro rei É o próprio Senhor O salmista quer evidenciar Com suas palavras Que a salvação É obra do Deus E seu povo Israel Ele age assim Porque é justo E fiel Ouça o refrão O Senhor fez conhecer Seu poder salvador Perante as nações O autor sagrado Reconhece Que é preciso Cantar ao Senhor Pelos prodígios Que ele fez Em favor de seu povo Deus é forte E santo Portanto Seu poder É sempre guiado Para o bem das pessoas Escute a primeira estrofe Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque ele fez Prodígios Sua mão E seu braço Forte e santo Alcançaram-lhe a vitória O poder de Deus É guiado Por seu amor E suas obras São de justiça E de salvação Confira a segunda estrofe O Senhor fez conhecer A salvação E as nações Sua justiça Recordou seu amor Sempre fiel Pela casa De Israel A fidelidade De Deus Ao seu povo É a fidelidade Da aliança De sua parte O Senhor Não se esquece Ele tem sempre presente Sua palavra Dada ao povo Seu amor Se expressa Na fidelidade À promessa De modo Que não só As nações Podem ver Como Deus Salva seu povo Mas até mesmo O universo É testemunho O Senhor O Senhor Faz conhecer Seu poder Salvador Perante as nações O Senhor Faz conhecer Seu poder Salvador Perante as nações Cantava o Senhor Deus O canto novo Porque Ele Fez prodígios Sua mão E o seu braço Forte e santo Alcançaram E a glória E a glória O Senhor O Senhor Faz conhecer Seu poder Salvador Perante as nações Assim Assim reza o versículo 3 Os confins do universo Contemplaram a salvação De nosso Deus Por isso Os que retornam Agraciados Pela intervenção Libertadora do Senhor Querem celebrar Observe a força Das expressões Aclamai Alegrai-vos Exultai A alegria A alegria da salvação É contagiante Quem a experimenta Não pode contê-la Mas antes Sente o apelo De comunicá-la Deste modo Aclamai o Senhor Deus A terra inteira Alegrai-vos E exultai Esse salmo Nos aponta A nascente De nosso compromisso Evangelizador Quem experimentou O amor E o poder de Deus Em sua vida Não pode conter Para si Essa graça A atenção Com o Senhor Nos pede A ousadia De narrar Aos irmãos As maravilhas Que Ele realizou Em nossa história Pessoal E comunitária O Senhor O Senhor Ao dizer a cada um De nós Ide Nos incentiva A missão De anunciá-lo Ele conta comigo E com você Para chegar ao coração De tantos outros Ele quis precisar De nós Para que sua palavra Alcançasse Todos os povos Não se esqueça De que nós O anunciamos De dois modos Bem precisos Pela palavra Explícita Quando o apresentamos Às pessoas Dando motivo De nossa fé Que todas as nações Reconheçam O poder do Senhor Porque Ele se deixa Encontrar Porque Ele se deixa Conhecer Vamos juntos Entra o Salmo 97 O Senhor fez conhecer Seu poder Salvador O Senhor fez conhecer Conhecer O Senhor fez conhecer Seu poder Salvador Perante As nações Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Porque Ele fez Porque Ele fez Prodijos Sua mão e o seu braço Forte e santo Alcançaram-lhe A vitória O Senhor O Senhor fez conhecer Seu poder Salvador O Senhor fez conhecer O Senhor O Senhor fez conhecer Seu poder Salvador E pelo estilo de vida E pelo estilo de vida cristã Ou seja, pelo exemplo Esse é um grande desafio Esse é um grande desafio Pois corremos o risco De falar de Jesus Para as pessoas Mas de viver Como se não Considerássemos O que Ele nos ensinou Peçamos ao Senhor Peçamos ao Senhor Que nos conceda Seu Espírito Santo Ele Nos recorda Os ensinamentos De Jesus E nos conduz A verdade Que Ele Desperte No seu coração O desejo De proclamar Jesus Cristo Como alegria E o sentido De sua vida Que Ele Abençoe E guarde Seus passos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém